Hoje no Minecraft vamos ver o ciclo de vida de um vampiro mestre. Fica até o final do vídeo pra você não perder nada. Ai, meu Deus, aonde que fica essa cama dessa criança? Eu tô ali já o preto todo, eu não sei pra onde é que eu vou. Aqui eu encontrei. Ai, aqui eu tenho que cuidar dessa criança porque senão o pai dessa criança aqui vai acabar chugando todo o meu sangue, vai acabar comigo rapidinho. Tá, ele tá aqui dentro aqui bonitinho? Ah, tá aqui dentro bonitinho, então tá tranquilo. Ah, então, eu só tenho que cuidar dele, é coisa mais fácil, eu não entendi o negócio, umas coisinhas. Acordei. Ah, não, volta a dormir, criança, vai dormir, neném, a cuca vai pegar. Deita, criança, deita, 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 deita. Vem deitar, você tá achando que eu sou o cachorro. Deita, criança, é pra você deitar. Eu não sou o cachorro. Mas você tem que deitar, você tem que dormir. Eu sou o grande Lorde Vampiro, eu sou o primeiro filho de Drácula. Por favor, você pode estar na sua caminha, dormir, tirar o cochilinho. Bota aqui, criança. Como assim? Criança, era hora de nanar. Não. Eu tenho que cuidar de você e, pelo amor de Deus, não usa os seus poderes. A hora de nanar é de dia, agora tá de noite, tem que aproveitar. Você pode dormir agora, seu pai tá em casa, então você pode dormir, dormir faz bem pro corpo. Olha aqui, ó, tá de noite, tá bonito. Eu sei que tá de noite, criança, mas você... Olha aí, por favor, não use os seus poderes, tá? Por que não? Não usa, isso é proibido. Eu vou... Estou falando até aqui. Eu vou ser igual meu papai e minha mamãe quando crescer. Mas quando crescer, mas por enquanto agora você não usa. Eu vou voar! Você não voa. Mas por que eu não voa? Papai voa. Você não tem ar, você é uma criança. Ó, ápide, pelo amor de Deus, não use os seus poderes, ok? Beleza? Ok, né? Você quer, papai? Você quer comer? Você quer um lanche? Ai, mas valeu, você usa os seus poderes! Não, 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 não! Mas tá, a gente pega comida pra você. Ah, comida! A quem tem comida? Eu tenho comida animal. É que papai não gosta de atacar os humanos. Papai gosta dos humanos, aí ele pega dos animais. É, descobri isso recentemente. Olha o tanto de sangue que tem, meu Deus! O que que faz? Quer? Pode comer, com vontade. Quer pegar uma coisa pra você comer, eu não sei se você gosta de comer. Mas eu não! Criança, volta aqui! Criança insolente, volta aqui! Eu tô sendo pago pela minha vida! Olha que liga legal, o papai não deixa andar muito. Eu tô aqui, tio! Que é onde? Aqui, até você. Não, você tá cego? Deixa eu olhar, atrás. Atrás. Ah, tá! Tá daqui, volta pra cá, vem pra cá! Mas quem foi você? Papai contatou você? Como assim? Não, eu fui contatar pra cuidar de você, entendeu? Você quer babar? Sim, eu sou só babar. Babou, né? Babou? Mas você tá babando? Não tô babando. Babou, eu cuido de você. Mas eu sou apenas um pequeno Lord Vampiro. Eu nem tenho poder direito, ó. Eu tenho aqui, ó. Então não usa o que você tem! E tenho também... Não usa o que você tem... Ai, 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 ai! Não usa o que você tem! Mas por quê? Porque a nossa tá proibida em usar os seus poderes aqui, entendeu? Eu sou vampiro, eu tenho que usar meus poderes. Quando o seu pai estiver aqui, aí você usa, entendeu? Ai, meu Deus, você é chato, hein? Sou, sou chato. Agora eu lembro de você. Papai... Ó, vamos lá no seguinte. O que uma criança gosta, naturalmente? Ela gosta de papar, né? Papar, né? Você quer lanchinho? Lanchinho? Mas eu acabei de comer. Vou comer mais. Mas você suga o meu sangue. É pra sugar o sangue dos animais, não meu. Calma aqui, ó. Isso, bom, garoto. Ai, isso é no meu poder. Vão, ó, quando a criança é bebezinha, praticamente, ela come, dentro e dorme. Agora tá pra onde deitar, vamos? Agora eu tô satisfeito. Agora, na hora de beber, quando o bebê faz, come, dentro e dorme. Agora vamos. É verdade, né? Mas eu... Agora deixa bem aqui, ó. Ela tem que fazer você arrotar, vem. Eu acabei de... Eu acabei de acordar. Então, mas assim, todos os bebês têm que comer, arrotar... Deitar e dormir. Papai falou que eu tenho que aproveitar a vida. Eu só tenho um milênio de vida, entendeu? Então... Mas até lá, você tem muito chão. Tá bom, tá bom. A vida é longa pra você. Então você vai levar outras coisas. Eu vou dormir, então. Nossa, cara, chato. Eu vou lá descansar. Pelo amor de Deus. Ah, cara, faz tempo que mamãe e papai não voltam pra casa. Ah, estranho. Ah, e aí? Oxe, peraí, eu já não te vi antes. Você cresceu bem que seu pai disse. Como assim? Eu tô normal? Não, 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 não. Não, peraí. Olha, calma. O papai... Ah, eu lembro de você. Você é a pessoa que veio aqui há dois mil anos atrás. Na verdade... Do milhão, não. Até há dez mil anos atrás, cuidando de mim, não é? Eu passei em cinco segundos, ô trem. Que seg... Ai, peraí. Você tá... Você bateu a cabeça? Como que você tá... Não, não bateu a cabeça. Ai, bem o que o seu pai disse. Não era pra você ter falecido. Que falecido? Eu sou humano comum, mas foi cinco segundos que você cresceu. Ah, coisa estranha. Tá, enfim. Fica parado, ó, fica parado, bota aqui. Fica parado por quê? Porque eu preciso fazer uma coisa contigo. Coisa... Que tipo de coisa? Faz uma coisa tranquila. Ah, olha aqui, eu não gosto disso, hein? É uma coisa de boa. É que, tipo assim, seu pai falou que você é um garoto vampiro. Só que é um garoto vampiro diferenciado dos outros. E que se você usa os seus poderes, anda e tudo mais, usa o furo bastante do seu corpo, você acaba crescendo rápido. Então, ele pediu me tacar isso em você. Isso o quê? Isso aqui. Fica parado. Sai fora. Fica parado. Errou. Você tá doido? Dificuldade por quê? Por que você quer tacar? Será? Eu tenho certeza que isso aí tem água benta, não é verdade? Não tem água benta. Foi criado pro seu pai. Ah, tá achando que o quê? Fica parado. Eu só tenho três desse negócio. Eu tenho que avisar o meu pai. Eu tenho que avisar o meu pai. Volta aqui, criança. Criança, volta, 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 volta. Hoje é noite de luxo, é vermelha. Criança. Por quê? Tem sangue. Criança, coisa nenhuma, tá? Eu sou pré-adolescente. Eu sou mais velho que você. Pode... Não, na verdade, eu tenho 15 mil anos. Eu sou mais velho que você. Então, vem aqui agora e me obedeça. Ah, pelo amor de Deus. Esse castelo um dia vai ser velho, sabia? Vem aqui pro seu quarto. Ai, meu Deus do céu. O que você quer? Você quer virar um vampiro também? Eu posso te morder, posso te picar. Não, fica parado. Eu só tenho três. Ai! Não usa os poderes ou você vai crescer. Como assim usar os poderes ou vai crescer? Mas, lógico, eu vou crescer. Vampiro chato, você sabia? Você que é chato, insuportável. É... Faz os seus poderes, evita. Ah, poder óbvio de sangue. Não, 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 não. Para de usar os seus poderes. Por quê? Tá com um pouco de medo do meu vampiro, mas você não tinha cuidado de mim quando era criança? Sim, eu tô com cuidado de você. Então, mas o meu pai contratou você só pra aquele dia. Não foi pra aquele dia. Ainda é aquele dia, Ainda. Ai, ai. Ai, ai. Daqui uns mil... Daqui uns... Como que é? Uns 10 mil anos eu vou virar o Lorde Vampiro. Vou ter que... Vou colocar o seu de castigo. Vai pro quarto. Ai, meu Deus do céu. Castigo. Eu sou o quarto trem. Eu sou um adolescente. Ó, eu posso ter um... Ah, diga, adolescente. Barra borricente. Ó, o meu mocego é pequeno, mas eu ainda mordo forte, tá bom? Eu tenho uma poção que deixa você criança de volta. Ah. Então, fica parado. Fica paradinho, eu sei. Ai! Fica parado, criança. Volta aqui. É, tá achando que o que? O cara acha que me manda. A criança, isso. Suportável. Ah, eu quero saber. Onde tá meus pais? Onde que eles foram? Seus pais foram viajar. Vou voltar só amanhã. Ai, meu Deus do céu. Que cara é suportável, cara? O que que esse cara tá falando? Foi um dia. Ai, tá bom. Mas você, cara. Eles falaram que eles fizeram essa viagem de novo. Que te contrataram de novo. Olha, eu já sou um adolescente. Eu posso viver sozinho. Vamos lá, meu querido vampirinho. Vampiresco. Escuta aqui o titio aqui. Mais velho do que você. Entendeu? Você, quando usa o fruto do seu poder, da sua velocidade, do seu corpo, você acaba crescendo mais rápido. Isso quer dizer que você cresceu menos de 5 segundos. Ai, meu Deus. Cara, como eu vou explicar? Isso daqui é um antídoto. Mas eu tenho 3 antídotos pra você. Eu acho que você bateu a cabeça. Não, bateu a cabeça. Fica parado. Oi, droga. Sai fora. Você não vai tacar esse negócio de água bem de mim, beleza? Eu preciso tacar você pra você voltar e comprar antes. Quer saber? Agora você tá banido. Eu vou falar pro meu pai te banir desse reino. Pelo amor de Deus. É eu que vou botar esse castelo. Cara, insuportável. Você que é insuportável. Você. Você. Ai, ai. Esse castelo aqui tá demais. Beleza. Tá, é só manter como eu... Essa voz. Eu ouvi alguma coisa. Voz grossa. Cadê? Opa aí, cara da bandana. Cadê ele? Não tá aqui. Tá atrás de você. Como assim? O que aconteceu? Oi. Você cresceu. É. Como assim eu cresci? Lógico, eu já passou... Pera aí, mas por que você continua com a mesma idade? Você tem alguma coisa. Você é um lobisomem? É. Exatamente. Como você pode ver, eu tô grande. Aí quer dizer que não mudei nada. Então quer dizer que faz 5 segundos que você mudou. Exatamente 5 minutos. Não, não. Eu lembro exatamente. Já passou 15 mil anos desde a última vez que... Não, 20 mil anos desde que eu te vi. Ah, rapaz. 20, 30, 50, 60, 200 mil anos. Cara, você acha que você passou segundos? Olha a minha roupa. Eu sou o Lorde Vampiro hoje. Ah, falta uma. Fica parado. Ah, sai fora. Ah, o seguinte, o seguinte. Você é velho, não é? Ah, asa de vampiro. Eu sou... Você é velho, não é? Hum. Então você vai ter a sabedoria do que eu tô falando, não é? Sabedoria do que você tá falando? Não. Sim, exatamente. Você. Você é uma criança totalmente diferente dos outros. Eu sou mais velho que você. Quando você é mais dos seus poderes, mais velho você fica. Eu sou o Lorde Vampiro. Seu meu Deus, eu sou mais velho que você. Ai, como você ousa falar... O Lorde Vampiro. Ai, para. Escuta eu. Ai. Sai fora, orbe de sangue. Para. Lobo, não sou lobo. Orbe de sangue que eu falei. Você tá sujo. Ah, tá. Eu entendi lobo. Fica parado. Tá bom, vamos conversar. Vamos conversar. Conversar com o homem. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Calma, deixa eu tirar minhas asas. Vamos conversar. Ok? Vamos conversar. Ok, tranquilo. O que você quer conversar? Ok. Eu quero conversar com você. Que é tipo assim, sabe? É... Eu quero te ajudar. Entendeu? Mas você voltou aqui por quê? Meus pais já morreram. Ai. Ainda bem que eu desviuei. Por um segundo... Acabou! Estou estocando de paixões. Eu tinha três. Como assim? Três paixões? Agora o Drácula vai me matar. Diante. Drácula? Eu sou o Drácula. Você não é o Drácula ainda. Eu sou o Drácula. Você é apenas uma criancinha minúscula. Quando o seu pai chegar aqui... Você tá me irritando. Opa. Desculpa. Não, pera, pera, pera. Não, pera, pera. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Você já me irritou bastante. Que isso? Ó, é o seguinte. Você pode ter ficado no meu reino, mas com esse papinho aí eu não quero, ok? Que isso, que isso. Calma, calma, calma. Vamos bater um papo. Você e eu, calma. Ué, minha forma um nocego. Você já conheceu minha forma um nocego antigamente? É uma forma bruta a monte. Dá medo. Para. Ó, vamos conversar. Tá com medo? Ok? Não. Eu tenho medo. Não tenho medo, não. Ó, eu tenho uma proposta. E se eu te morder, você virar um vampiro e você reconhecer... Eu não, com você que é irritante. Não, eu tô bem de boa. Eu sou só babá. Babá? Ai, meu Deus do céu. Exatamente. Então, por favor. Eu não tenho filhos. Agora, o que que eu vou falar pro Drácula? O Drácula vai esquartejar quando ele me ver. Vai acabar comigo. Vai pegar meu pescozinho, ó. Vai pegar meu pescozinho e fazer isso. Nossa, eu tô lascado depois. Mas por que que ele acabaria com você? Porque eu falo pra cuidar de você e manter você pequeno. Ah, pequeno. Ó, eu não tô entendendo muito bem essa situação. Então, você tá dizendo que pra mim passa 20 mil anos, mas pra você passa segundos. Eu tô evoluindo como se o meu ciclo de vida fosse muito rápido. Exatamente. Nossa, até que enfim você pensou. Isso é bobagem. Não é bobagem. Desce aqui. Eu treinei muito pra poder conseguir esses poderes. Não é possível. Sei não nada. Só passou na sua cabeça. Gosta da minha forma de moncego? Ô, ô, ô. Como que isso poderia ter evoluído tão rapidamente? Sei lá. Eu só sei o que o seu pai disse e falou isso. E agora eu tenho que obedecer. Ai, meu Deus do céu. Quer saber? Você não sabe de nada. Você deve ser uma daquelas pessoas burras. É, eu sei de muita coisa. Eu sei mais coisa do que você. Ai, ó. Quer saber? Eu desisto de você. Você está banido. Ai, eu vou chamar teu pai. Espera aí que eu já volto. Eu vou chamar teu pai. Meu pai nem existe mais. Oh, meu Deus do céu. Eu vou chamar seu pai. Esporta sombria. Ai, o que aquele cara aqui é? É muito esquisito. Ele veio aqui com esse papinho que eu tava com o meu ciclo de vida mais alto. Mas agora eu sou o Lorde Vampiro. E... Espera. Asas... Escapa. Isso mesmo. Tá. Tudo bem. Eu tenho até a minha forma de vampiro completa. A forma de rei vampiro. É. E eu tento cuidar de todos os porquinhos e vacas que estão aqui pra gente poder beber sangue. Esses humanos eu não sei o que eles têm contra a gente. Ah, ele falou que se eu usar os poderes, isso vai ser ruim pra mim. Tô usando os poderes. Não tá acontecendo nada. Life in trend. É. Eu sou o Lorde Vampiro. E esse aqui é a minha vida. Eu lembro de todos os detalhes delas. Não é possível que esteja passando tão rápido. Tudo bem. Vou cuidar do meu reino. Vou ficar por aqui. E vou esperar o que vai acontecer. Na verdade, eu tenho até que cuidar de uns detalhes. Tem uns lobisomens rodando aqui pela área. É. Eles são bem chatos. Eu tenho que cuidar deles bem rapidamente porque... Ai, esses caras são insuportáveis. Eu vou usar sabe o que neles? Eu vou usar... Eu vou prender eles com minha prisão de sangue. Vou usar a minha espada sombria e eles. Já eram. Ah!